24 anos depois, Salu. Exatamente, Isabel. É difícil esquecer uma tragédia dessas, né, que chocou o país. Olha, as 120 famílias terão que dividir entre si cerca de 30 milhões de reais, né, o que dá cerca aí de 250 mil reais para cada um se fosse dividir igualmente, né. Esse dinheiro da indenização, ele veio, Isabel, de um terreno que foi vendido em 2017. Mas o cálculo aí desse valor a ser pago a cada família ainda vai ser feito por um perito judicial, contador, que vai ali avaliar uma série de variáveis, né, como o apartamento ser quitado ou não, se houve dano moral, além da devida correção monetária aí desses 24 anos. Lembrando esse caso, né, Isabel, o Palace ficava ali na Barra da Tijuca, ele desabou em 1998, em fevereiro de 98, e um edifício que foi construído em 1990, né, pela construtora Cersan, do então deputado federal, o Sérgio Naya, que morreu em 2009, que deixou a coisa mais lenta ainda. Esse edifício, ele chegou a ser interditado pela defesa civil após um operário morrer. A construtora já havia aí sido processada quatro vezes em virtude da má conservação, da má construção do prédio, que já apresentava, apesar de novo, graves defeitos de estrutura e de acabamento. Tá aí a resposta 24 anos depois, né, Isabel? Eu vou agora, saluco, a Rauliette Barbosa, que é uma dessas, é uma das representantes da associação das vítimas que se reuniram. Rauliette, boa tarde pra você, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Isabel, boa tarde. 24 anos depois, rever as imagens pra gente já é uma sensação muito difícil, mas pra vocês tudo isso é, na verdade, impunidade, né? A sensação é de impunidade que eu vejo daqui. É muito triste, é muito triste, é difícil até a gente ir até lá, né? Foi hoje, foi um dia, né? Nós tivemos que nos reunir lá, mas muito difícil mesmo. A luta é muito grande, a gente tem tido muita vontade de lutar, porque é complicado. Só esse julgamento de ontem, nós temos, desde 2017, a espera dessa decisão que ontem, graças a Deus, com a ajuda aí dos ministros, nós conseguimos. Rauliette, muito obrigada pela senhora ter atendido a gente, assim, pra gente sabe que é reviver, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.